Se o cliente pedisse alguma coisa extra, eu não ia poder cobrar esse extra, porque, meu Deus, eu vou perder esse cliente. É um clima de muito medo. Medo de perder o cliente, medo de aumentar o preço, medo do cliente trocar você. Passou um tempo e aí eu comecei a perceber que por que as empresas americanas podem cobrar um preço maior que o meu? Por que que tem clientes que procuram essas empresas e não eu? Por que que eu tô perdendo cliente pra quem cobra mais? E aí eu comecei a pesquisar e vi que realmente essas empresas oferecem outras coisas que eu, como iniciante, não tava oferecendo. Descobri que tinha um outro nível. Então é isso que eu quero, que você que diz, ai, eu não consigo dar preço mais alto, ai, meus clientes não vão pagar mais que isso. Eu quero que você descubra qual é o nível que você está e o que você tem que fazer pra subir de nível. Você não tem empresa aberta? Ok. Então, abrir empresa é um passo, mas você ainda não subiu de nível, porque a diferença tá só no papel, né? Você precisa entender que não adianta você ter uma empresa aberta e você não agir como um empresário. Muita gente faz assim. Então, tem várias coisas que você tem que fazer pra você se comparar com as pessoas certas. Então, uma vez que você, por exemplo, tem a empresa aberta, oferece seguro, né? Seguro pras funcionárias, você tem funcionários ou pra você mesmo. Seguro pro cliente se quebrar alguma coisa. Então já é um passo. Você oferece automatização de sistemas. Então, seus clientes vão pra um sistema onde você tem a informação deles, eles recebem notificação de quando a limpeza vai ser feita. Eles podem entrar lá na internet e fazer modificações, cancelar ou não o trabalho naquele dia. Regras, se o seu cliente vai pagar por cancelar de última hora, se ele tem que fornecer alguma coisa pra você poder trabalhar na casa dele. Ah, eu quero que você dê saco de lixo, papel toalha ou não. Se você vai fornecer tudo. Então, todas essas coisas, quando você tem uma estrutura, aí você não está mais se comparando com a mulherada. Então, o foco é que você suba de nível e aí sim, você vai dar preço no nível que você está. Você faz uma pesquisa de mercado, você olha como que é o site daquela empresa que, por exemplo, você acha que você está ali comparável com ela. E aí você começa a fazer essa pesquisa, ver os preços que essas empresas cobram e aí você está no outro nível. E aí E aí E aí